Heila, vamos falar um pouquinho das bebidas de final de ano então, né? O que pode ser evitado, o que deve ser considerado? Certo, quando as bebidas, para Natal, as mais usadas mesmo é o vinho, o espumante, a champanhe, né? Que elas são menos calóricas e mais saudáveis. Principalmente o vinho tinto seco, que é o melhor que tem para degustar. É claro que se for para comparar o vinho com a cerveja, acaba que o vinho se torna menos calórico. Porque a pessoa ingere em menor quantidade, né? A dica que eu deixo é para que a pessoa não comece, toma cerveja, passa para o vinho, passa para o whisky. Fica misturando aquele teor alcoólico, misturando doses diferentes. Então, começou com a bebida, vai até o final. Beba pouco, intercale com água, né? Até os destilados mesmo, eles podem até assim, ser melhores do que os fermentados, porque o whisky, a vodka, acaba que 100 ml tem em média 250 calorias, né? E ali você acrescenta gelo e acaba que a pessoa fica enrolando um bom tempo com esse copo. Já o passo que a cerveja, por estar gelada, por estar calor, bebe muito e às vezes esquece de intercalar com a água, né? É verdade. Tem esse problema também. Bom, então mudando um pouquinho de assunto, eu vi aqui no seu site, tem uma frase muito interessante que eu quero ler para vocês e quero que você comente, Reila. De acordo com os objetivos definidos, acontecerá intervenção nutricional com possíveis mudanças de estilo de vida e comportamento social. Isso faz parte do seu atendimento de personal diet, né? E eu achei incrível você falar assim, que se for necessário, até o comportamento social da pessoa tem que ser mudado. Como é que você lida com isso? Como você passa isso para as pessoas e como elas aceitam e recebem isso? A ponto de, se quiserem realmente ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, terem que mudar o próprio estilo de vida. Certo. Essa frase é bem profunda, né? É para mesmo, para mexer mesmo com... Dar uma sacudida, né, a galera. Sacudida para elas entenderem que não adianta elas virem me procurar e achar que eu sou uma cápsula, que eu sou uma pílula, que eu vou... Que elas vão até mim e pronto, os seus problemas acabaram. Não, não é assim. Tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade. É claro que quando a pessoa dá o primeiro passo que ela me procura, é porque ela já deu o primeiro passo, né? Porque ela quer realmente. E eu sou, assim, muito motivadora, dou as minhas injeções de ânimo, né? Então, cabe a pessoa captar e continuar naquele esquema e não deixar a coisa desandar. Ô, Heila, eu queria saber o seguinte. Você indica que as compras de casa sejam feitas toda semana, semanalmente ou mensalmente, que eu acho que isso tudo influencia também no que a gente acaba comendo, né? E já aconteceu muito comigo, já deve ter acontecido com muita gente. Quando não tem mais nada na geladeira ou na dispensa, é que a gente sai correndo para comprar alguma coisa. Muitas vezes vai comprar morrendo de fome, acaba comprando mais do que devia, né? E até mantimentos que não são legais. E nem vão usar, às vezes. Quer dizer, até perde. Ou acaba consumindo em excesso, né? O que você indica? Isso, esse é o pecado, né? Aí volta naquele lanchinho antes de ir para o supermercado. Também. Então, essa dica antes de ir para o supermercado. Porque você vai com fome, você vai comprar... Essa aí é certeira, né? Isso aí é, não tem jeito. Você vai comprar aquilo que você quer comer e você vai colocar coisas gordurosas no carrinho. Então, a dica primeiro é essa. Faça uma lista de compras em casa. Olha o que realmente você precisa. Vai fazer compras sem fome, faça um lanche antes para fazer as compras. Chegamos para o supermercado, cuidado com datas de validade, dar uma olhada no rótulo, como é que está. Apalpar todas as mercadorias para ver se elas estão íntegras, sem uma sensação de estufamento, de amassado, alguma coisa assim. Para fazer essas compras também, né? É, cuidado com o que vai comprar. E compras semanais, mensais? As compras semanais são as melhores possíveis para quem tem tempo. Hoje em dia as pessoas estão numa vida muito corrida. Para você, nutricionista, independe se são semanais, quinzenais ou mensais. Não, tem que ser semanal. Semanal, então. Agora, se a pessoa não tiver tempo, é o que eu vou conversar para ver como a gente pode fazer, ela poder arrumar esse tempo. Porque quando é assim, compras... O ideal é semanal. De sacolão, por exemplo, de frutas, verduras, legumes. Tem que ser semanal, por quê? Porque você pega as hortaliças frescas. E quanto mais frescas, mais saudáveis elas estão. E comprar pouco, não comprar muito, para ficar igual você falou. Às vezes compra muito, ou perde ou tem que comer. Então, fazer compras semanais mesmo. Agora, quanto aos produtos de limpeza da casa, tem gente diferente. Você já pode... Porque às vezes a pessoa não tem tempo. Agora, quanto ao que é perecível, até a carne mesmo, a carne ela perde o sabor. Se ela ficar muito tempo no freezer guardado, ela perde o sabor. Então, o interessante é que você compra a carne também semanal, padronize os tamanhos, né? Se você tem três ou quatro pessoas na casa, vai guardar aqueles bifes, a carne já em porções padronizadas, para poder descongelar na quantidade que será feita, para não ter que fazer um recongelamento que já não pode, um reaquecimento que já não pode. Então, tudo respeitar a padronização das quantidades mesmo, por pessoa. E o personal diet acompanha a pessoa ao supermercado? Também. Se for preciso, também acompanha o supermercado. Se não for preciso, eu tenho uma pasta que eu levo meus rótulos, tudo e vamos trabalhar o supermercado em casa, ou ir até o supermercado. Compre isso, 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 tudo isso. É isso aí. Muito obrigada, Reila, pela sua presença aqui e por todas as dicas, viu? Entendi.